Quem desapega tem mais chance de ir pro céu? Desapega que a vida melhora. Olha, eu já sabia disso, mas eu tive certeza aprendendo isso com a Eleonor e com a Tarrani da série The Good Place no Netflix. Eu sou Priscila Savoy, a personal organizer, e hoje eu não estou aqui só para indicar uma série do Netflix pra você, que aliás é muito boa, tá? A Eleonor é essa lourinha aqui, ó, na série, tá? E eu não vou dar spoiler porque a série é ótima, tá? Mas ela teve a oportunidade, digamos assim, de vir à terra e ganhar mais uns pontos para ser uma boa pessoa e ir para o céu, tá? Qual a primeira coisa que ela fez? Organizou o quarto dela. Gente, organizou todo o quarto. Porque quando você se organiza, a cabeça abre, os seus pensamentos se organizam e tudo começa a acontecer. Por isso ela começou pela organização. Ó, olha ali entrando aqui, ó, o quarto dela, como é que era? Aí o que ela vai fazer, ó? Desapego, doação, aquelas sacolas eram todas de doação. Aí olha aqui, ó, a vida começando a andar. As coisas começando a acontecer. Ó, aí ela vai, começa a sair do... Resolve sair do emprego que ela odiava, tá? Vai fazer uma coisa que ela achava, enfim, que era muito mais legal, né? Também não vou contar o que que é. Ela começa a se envolver com projetos voluntários. Ou seja, né? O céu clareou ali, abriu depois que ela organizou o quarto dela. E a Tarrani? A Tarrani é essa morena aqui, tá? Que também é da série. E teve a mesma oportunidade, tá? Qual a primeira coisa que ela fez? Começou a desapegar de tudo que ela não usava, né? Então aparece aqui, ó, ela desapegando dos vestidos que ela não usava mais. E a partir daí, né, as coisas também passaram a acontecer na vida dela, passaram a acontecer melhor. O céu também se abriu. E ela foi chegando mais próximo ali do objetivo dela, que era ganhar mais pontos para ir para o céu. Então, como diria He-Man... Pelos poderes de Grayskull. É no final de cada desenho, aprendizado do dia, né? Quer dar uma guinada? Quer dar uma reviravolta na sua vida? Quer começar algo novo? Organiza e desapega. Porque isso vai fazer a coisa andar.